Salve, corredores! Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Remy. Hoje a gente vai falar aqui sobre os personagens corredores, a velocidade deles que eles atingem, que eles alcançam. Como a gente escolheu os personagens? São os personagens que o foco é a corrida, que são, obviamente, corredores. Então, por exemplo, a gente não vai colocar aqui o Goku, porque o foco dele é a luta, apesar que ele é rápido, tem vários poderes. O Superman também. Ele é rápido, teve disputa já com o Flash, ele tem vários outros poderes principais, apesar que ele é muito rápido. Então, o Superman não vai estar aqui. Então, coisas que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, deem um desconto, esqueçam as leis da física, porque na ficção aqui a gente tem que relevar bastante, senão as coisas não vão fazer sentido. Na verdade, não faz sentido, mas é aí que está a graça, né? Outra questão que a gente tem que levar em consideração, cada criador do seu personagem, ele tem a mitologia, ele tem a característica, ele faz as coisas para que seus personagens tenham vantagem. Então, temos que levar isso em consideração e, baseado na criação deles, eles podem decidir a qualquer momento aumentar os poderes, diminuir. Então, essas são as velocidades que a gente achou desses personagens até o dia de hoje. Pode ser que alterem. E sei que vai gerar polêmica, vai gerar contestação, mas todos esses resultados têm um embasamento. Se você divergir de algum, coloca nos comentários. Reforçando mais uma vez, Superman não vai estar aqui e não venham essa com Batman com preparo, que ele também não está nessa lista. Então, moçada, vamos mostrar a lista para vocês, a gente fez um gráfico para demonstrar aqui. Mas antes disso, algo também bem importante, se inscreve no nosso canal, seja mais rápido que esses personagens se inscrevendo no nosso canal, isso vai ajudar bastante a gente. Então, bora lá, vamos conferir. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.